Centro Logística Nacional Batinang Rihundrua Ruanul Resinghat, Prefe Orçamento Milhão Ida Resinghô de Sousa, Harekulit. Presidente e Conselho Administração, Antônio de Araújo Soares Atuir, Centro Logística Nacional, Nebetutela e Ministério Coordenador Assunto da Economia, E atinang nesses os produtos locais, Hanessang Harekulit, Batar no seloctan, Husse Agricultor Osira. O Executivo Centro Logística Nacional, Nebetutela, Baseba Plano Nebetifiniona, Sousa Produto, Aitem Rua Catolo, Maibeda Daukne, For Prioridade Liuba Harekulit, Maibeda, Conaba, Quantidade Depende, Ba Iha Resultado Produção Agricultor Nean. Agora depende, Ita Nebe Produção, Mas Ita Fotida, Nea Dados Históricos Batinang Koto, Quando globalis sindigat, Rua ceintal hotel, Hare ne Kovoltan 1000 ou 1000 territory, Vanu Talpona الأPresel. Quando o plano só se produz o rariculite, parte da CLN identificou no município de Manatuto, Baucau, Viqueque, Cova Lima e Bobonaro, incluindo a região do Icúcio e a reação de fatos em potencial para a produção rariculite. Além de não, quando o estoc produto e a armazém CLN, Presidente do Conselho de Administração não é garante, fosse quase a tonelada de Rio Lima, se ele responde à necessidade de mercado. Julio Nascimento, Jerônimo Mauno, RTTL. Obrigado.